Olá seja bem-vindo ao canal notícias hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Ex-apresentadora fez acusação grande contra Celso Portioli, e o chamou de babaca. O famoso apresentador do SBT, Celso Portioli foi chamado de babaca por uma ex-apresentadora da emissora, que ainda fez uma grave acusação contra ele. Jéssica Esteves, ex-apresentadora do Bom Dia e Cia, em 2021, disparou que Celso Portioli foi o responsável pela sua dispensa da atração. No entanto, a emissora de Silvio Santos saiu em defesa do comunicador e explicou que Celso Portioli não precisa sequer se pronunciar sobre o assunto, pois a escolha de admissão e demissão de profissionais no SBT é feita pela direção artística ou pelo próprio Silvio Santos. Tudo isso começou quando Jéssica Esteves, ex-apresentadora, disse que Portioli era babaca no jogo Verdade ou Mentira no Instagram e viralizou de forma rápida nas redes sociais, foi aí que ela resolveu se explicar. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora, pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo, para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Não se inscreveu ainda no canal? Aproveite para se inscrever e ative o sininho. Até mais!